O prefeito Cícero Lucena escolheu visitar os equipamentos da cidade nos primeiros dias de governo Nesta terça, ele priorizou a área de saúde Esteve aqui no Trauminha de Mangabeira e também na UPA dos Bancários Estamos iniciando aqui pela UPA dos Bancários Onde vai ficar a metade atendendo Covid e a metade procedendo a forma que antes é função das UPAs Ou seja, estamos reabrindo parte da UPA dos Bancários para o atendimento que cabe na sua atividade E a outra metade ficará com Covid, que é um projeto que nós queremos dentro da UPA que tiver estrutura também ampliar para outras Além da novidade em relação às UPAs, o prefeito também anunciou investimentos no Trauminha em equipamentos e infraestrutura E ainda um mutirão de cirurgias Reequipar o Trauminha porque faltam muitos equipamentos Para se ter ideia, em torno de 10 salas cirúrgicas, apenas 4 estão funcionando Então nós queremos resgatar esse serviço para a população Da mesma forma no Santo Isabel, criando 9 serviços Criando um mutirão de cirurgias que estão reprimidas Que tem um número elevadíssimo só na fila do osso, por exemplo São cerca de 2 mil cirurgias que se fazem necessárias Como também iniciar o processo do programa Saúde da Mulher Estamos verificando os exames que estão precisando ser realizados E criar o programa preventivo do exame de mama nas mulheres a partir de 40 anos de idade Então são várias ações juntas, discutindo a volta do medicamento entregue em casa E principalmente as ações preventivas Então com a prioridade desse momento que é o Covid O enfrentamento do Covid em parceria com o governo do estado Para que nós possamos responder as necessidades que o Covid possa cobrar da gestão pública Por isso é que nós estamos visitando, discutindo e tomando as decisões Para fazer o bom enfrentamento em favor da cidade de João Pessoa E aí E aí